Você tá cansado de fazer suas obras de steel frame e ter problema nas juntas? Ficar marcando, ficar trincando? Cara, fica aquele cavamento que não fica bom. E você tem um cliente que tá disposto a pagar por isso, pra não ter problema. Mas você não sabe qual é a melhor opção. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado já há bastante tempo. Tô com uma obra aqui acontecendo nesse momento. E aproveitei pra eu explicar pra você o ideal sobre o tratamento de juntas. O que que acontece? Uma coisa que você precisa entender, isso é fato. A sua fachada, ela vai ser o ponto que vai pegar mais ações. Ela vai pegar sol, ela vai pegar chuva, ela vai pegar vento. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer primeiro na fachada. Depois vai pra parte interna dessa obra. Por isso que normalmente fachada costuma dar muito problema. Além disso, a gente tem diversas opções de placa no mercado. A gente tem a glass mat sheeting, que é a gesso com fibra de vidro. A gente tem a sementícia e dentro da sementícia a gente tem diversos tipos de placa. Cara, isso dá uma confusão mental. Já aconteceu comigo? Provavelmente pode estar acontecendo por você. Mas e Helena? Cara, eu quero saber o que que não vai me dar problema. É o seguinte, o que que eu preciso te explicar? E isso vai ser um detalhe que provavelmente você não vai gostar muito do que eu vou falar não. Todo tipo de placa funciona. Todo tipo de acabamento funciona. Eles não trincam, eles não dão patologia. O que que acontece? Que a grande maioria erra. Eles não seguem o passo a passo do fabricante. Eles não seguem as orientações que estão no manual. A grande maioria não lê o manual. Você parou pra ler o manual dos produtos que você tá aplicando na sua obra ou no seu projeto? Ou não? Simplesmente você pegou e deu lá pro montador. Ou se você é um montador. Você parou pra ler o que que o fabricante indicava? Tempo de secagem, volume de material, proporção. Porque muitas vezes você recebe um material que você tem que diluir em água ainda ou misturar com água. Se for, posso misturar com água? Você parou pra ler isso ou não? Isso é muito importante. Nenhum fabricante é louco de criar uma indústria, criar um produto, fazer um marketing, desenvolver alguma coisa que não funciona. E é isso que você precisa ter ciência. A grande maioria das obras que eu vejo com problema é simplesmente porque não foi seguida a orientação do fabricante. Então a grande dica que eu dou pra você. Você quer fazer um sistema que não trinca? Você quer ter uma fachada que não dá problema? Não vai ser o Base Coat que vai salvar a sua vida e nem o Wafes que vai ser a quinta maravilha do mundo. Ou o tratamento de junta clássico se você fazer ele direitinho. Você tem que seguir todos os procedimentos. Desde o espaçamento dos perfis até o tipo de perfil também, né? Quantas obras eu já vi que ao invés de perfil de steel frame o pessoal usou perfil de drywall. Pois é, isso é muito importante. E depois de tudo, você vai fazer o quê? Você vai analisar o que o fabricante indicou. Tempo de secagem, aparafusamento e tudo isso. Leia sempre os manuais. Somente dessa maneira você não vai ter problema. E você inclusive vai parar de perder clientes. Uma outra forma que você tem também. Pra parar de perder clientes, na verdade, conseguir novos negócios, é você aproveitar a oportunidade. Eu lancei agora há pouco no mercado o Boom do Steel Frame. Que foi o curso online desenvolvido pra você conseguir alavancar suas vendas e fechar novos negócios de steel frame. Ou então, se você nunca fechou nenhuma obra, você fechar o seu primeiro negócio. Que tal você fechar aquele primeiro contrato que você nunca fechou? Se você quiser saber mais, entender sobre esse produto. E se você quiser ter resultados, igual tem alunos com resultado no Brasil inteiro. Independente se é do Sul, Sudeste, Norte ou Nordeste. Você vai clicar aqui embaixo no botão nesse momento. E conhecer meu mais novo curso online. O Boom do Steel Frame. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade.